Hoje vou abordar como criar um arquivo de configuração para o AutoPatch. Também abordareis os requisitos necessários para sua utilização. O AutoPatch utiliza dados de documentação capturados durante a operação de primeira passagem, plantio ou cultivo em faixa, para criar um plano de linhas de orientação automática para passagens secundárias, plantio, pulverização ou colheita. Primeiro vamos abordar os requisitos da operação de primeira passagem ou as operações que estão informando ao AutoPatch onde as linhas estão. Observação, o AutoPatch não é usado durante o primeiro passo. Um monitor universal Commander Center 4600 geração 4V2 ou 4640 deve ser utilizado para gravar os dados. O trator ou implemento precisa de um receptor com o deslocamento e a calibração corretos, incluindo a calibração do TCM. O sinal SF3 ou RTK é necessário nos receptores da máquina e do implemento. O sinal compartilhado pode ser utilizado. A orientação do implemento é altamente recomendada para aumentar o desempenho do AutoPatch. Quando terminado, os dados de documentação do talhão devem ser carregados no centro de operações através da transferência de dados ou pelo USB. Agora vamos para o centro de operações. Há duas coisas que precisamos verificar antes de criar nosso arquivo de configuração. Primeiro, precisamos acessar nossas preferências da organização e ligar o AutoPatch. Em seguida, iremos para o analisador de talhão beta. O AutoPatch utiliza os mesmos dados do analisador de talhão beta. Precisamos verificar se os dados de documentação estão aparecendo corretamente antes de prosseguir. Para esse exemplo, nosso campo está aparecendo corretamente. Agora que verificamos que nosso campo está aparecendo corretamente, vamos para o construtor de configurações. A primeira coisa que precisamos fazer é selecionar o tipo de monitor e inserir um nome para o arquivo. Se o tipo de monitor não for selecionado primeiro, nenhum dado do AutoPatch será exibido. Em seguida, vamos para a aba de talhão. Aqui vou selecionar AutoPatch do lado esquerdo da tela para que minha lista de campos seja filtrada com talhões que tenham dados do AutoPatch. Depois, selecionarei os campos que desejo incluir. Se um talhão tiver mais de uma seleção AutoPatch, somente uma poderá ser utilizada. Podemos usar a seleção do AutoPatch para selecionar a mesma operação para todos os talhões que tenham a operação selecionada. Agora concluímos a parte do AutoPatch. Portanto, vamos finalizar o arquivo de configuração. No final, temos a opção de enviar o arquivo para um monitor geração 4 conectado a uma assinatura do JDLink Connect ou podemos usar um USB para transferir manualmente. Agora vamos falar sobre os requisitos para a máquina executar o AutoPatch. Monitor Universal 4600, geração 4V2 ou 4640. Versão do software 20.3. Ativação da automação 4.0. AutoTrack, Roussense ou Vision não são necessários, mas altamente recomendados. Mesma correção de orientação do primeiro passe, SF3 ou RTK. Configuração e calibração adequadas do receptor, incluindo a calibração do TCM. Arquivo de configuração dos centros de operações que inclui o AutoPatch. A última coisa que quero mostrar é como carregar o arquivo de configuração no monitor. Selecione a opção GenFor Arquivos, pois é onde os dados do AutoPatch são mantidos. Selecione um talhão que incluímos o arquivo de configuração com o AutoPatch e o monitor irá gerar pistas de orientação automaticamente. Tente você mesmo e veja como é fácil tirar o trabalho de orientação do gerenciador de linhas de orientação. Se tiver dúvidas, entre em contato com seu concessionário John Deere para obter assistência. Obrigado por assistir a esse vídeo.